E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha aqui o canal do Ogi TV e Neto. Um abraço bem apertado. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje pessoal, vou fazer mais um replante aqui na cebolinha do Ogi TV. Tá bom pessoal? Olha só a grossura que elas estão. Só não estão muito grandes pessoal. Aqui no Brasil, como todos nós sabemos, é inverno, época de inverno, estação de inverno. É uma época bem mais fria né, com a temperatura ameno. E geralmente a cebolinha não é muito fã da época fria não. Ela gosta mais de calor. Por isso que elas estão assim ó, bem mais desmininguida. E aí eu vou fazer o replante dessa cebolinha mais fina aqui pessoal. Tá bom? Olha só como é que seca as cores pessoal, ó. Olha só. Mas isso aqui pessoal, não jogo fora não. Essas cores assim não, eu jogo tudo na composteira. Dei uma boa molhada nelas ontem. Olha só como é que estão finas. Tempo frio, pessoal não gosta não. Bastante raízes. Aqui já tá cortado pessoal, quando a gente mete a farzinha assim pra poder retirá-las né. Aí dá uma cortada, uma pequena cortada. Mas é bom que aí não precisa cortar, já tá cortada. Agora olha a diferença dessas aqui pra vocês verem. Olha o tamanho. Essa aqui pessoal, tá mais desminuída ainda ó. Olha só. Que coisa triste pessoal. Que coisa triste pessoal. Olha só. Que coisa triste pessoal. As de trás estão piores ainda. O mato. O mato sempre no meio. Avanço colar. Essa caixa aqui, pessoal, eu não vou reforçar nessa caixa aqui não. Vou reforçar naquela outra ali, ó. Essa daqui, vou dar uma recalcitada nessa terra aqui. E vou fazer o reforço daquela outra cebolona lá, aqui nessa caixa. Dá uma pausa aí, pessoal. Já estou voltando aí com vocês. Tá pronto? Aqui, pessoal, ó. Aqui eu vou replantar, ó. Vai ser essa daqui, ó. Essa daqui tá um pouquinho mais grossa. Já separei elas, ó. Tem que cortar um pouco da raiz. Olha só, pessoal. Fininho, ó. Colocar aqui. Aqui, pessoal, ó. Esterco de galinha bem curtido, ó. Colocar muito não, porque como é um retroante agora, aí depois, é só dar mais uma adubada nela direitinho. Uma misturadinha assim. Coloquei a câmera mais perto, pra ficar melhor. Não precisa ficar mostrando a cara do Log TV, não. Cara feia. Log TV. Aqui, pessoal, ó. Não tem mistério, ó. Só cortar o excesso da raiz, ó. Não precisa cortar muito também. Não tem mistério nenhum. Já tava bem cortada, ó. Eita, só fazer uns buracos. Já tá... Tudo no esquema. Ah, pessoal. Já tá me esquecendo. É rápido. Ó. Olha só, pessoal. Olha o tanto que eu vou cortar. Se eu quiser cortar em baixo aqui também, eu já fiz várias vezes assim. Se quiser cortar em baixo, pode cortar também que nasce do mesmo jeito. Tem pessoas que falam que não nasce, mas nasce sim. Aqui depois eu pego. Deixa eu cortar logo tudo. Corta tudo de uma vez. Tudo cortado. Agora aqui, pessoal, ó. Olha aqui, pessoal. Tem um pedaço de madeira círita, já, ó. Só vai colocar ali, ó. Tem... Não espere nenhum, não, pessoal. O reprimo vai ficar bovinho, não. Não. Não seordina? É. Não. 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 Vamos lá. Aí, pessoal. Simples e fácil. Deixa eu tirar essa cebolinha daqui. Vou aproveitar, pessoal. Fazer logo um desbaixo aqui também. Olha só. 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 e já deu uma desbastada nesse daqui também como eu falei esse aqui eu não vou mexer que eu vou ver se eu faço as muras dele aqui do lado tá nascendo dei uma desbastada nesse aqui também acabei não filmando para vocês esse aqui por enquanto não mexi não pessoal ó eu vou tirar um dia para dar uma replantada nele também olha aqui como é que ficou depois de replantado depois quando eu for dar uma olhada nas plantas aproveita e já molho eles também ó e ficou assim ó e agora agora pessoal olha aí o resultado da colheita aí ó e olha só que maravilha para vocês verem o mesmo fininho esse aqui ó e essa aqui uma qualidade essa daqui é outra e não é da mesma não tá bom pessoal tem uma qualidade que é bem mais grossa do que essa daqui ainda ó e eu só tenho dessas duas qualidades esse fininho e esse aqui que é o médio tem um bem mais grosso que esse ainda e no vídeo de hoje pessoal como vocês viram foi fazendo aqui mais um replante na cebolinha do org tv ó um replante e um desbaste tá bom pessoal serrando mais esse vídeo na graça de de Deus espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixa aquele joinha ativem o Sininho compartilhe nas redes sociais até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.